Aca, minha mama, minha boca é mamãe Aca, puta, 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 puta Oco, tui, coratate, coratate, oh, ye, ye Oma, ye, coratate, coratate, oh, ye, ye, oh Obe, bom, 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 bom O Rompesa, limape, oh, abatulada, ligo, vLisa Tamu, la, oyoi, o que ligo, sote usual Hozon, garamu, porto, gade, ok Aca, papa, opa, na dango,omon O 25, mamai, b участre, ye O E a yo, mongi, gaca-ma Bom, hatana, baba, mi amaio yoooo Pula, mito, undo oka, te isangere Me mémokaki, o sara, madame, burung,acher Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.